Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A própria história dele é roteirista pela primeira vez em um filme que ele conta a própria história dele e também ele atua fazendo o papel do pai dele no filme Ronnie Boy e vamos falar do ator Shia LaBeouf Se você gosta do Shia LaBeouf, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora para os três melhores filmes desse grande ator Shia LaBeouf fez vários filmes no cinema e ele nos agracia nessa terceira posição com um filme que realmente é interessante, vamos falar do filme Paranoia A direção do filme Paranoia é do diretor Didier Caruso que ele fez também o filme Controle Absoluto, que também tem o Shia LaBeouf no elenco mas a obra-prima dele é o filme Roubando Vidas O filme Paranoia, ele traz uma atuação impecável de Shia LaBeouf O filme conta a história do garoto Cale que ele fica em casa preso por estar com uma tornazeleira eletrônica e ter que cumprir uma prisão domiciliar Então ele fica começando a observar as pessoas pelo seu binóculo as pessoas da vizinhança e tem uma influência ali de janela indiscreta do grande mestre do suspense Alfred Hitchcock E o filme também traz um vilão porque esse garoto quando ele começa a observar ele percebe que um dos vizinhos dele possa ser um assassino em série e esse vilão é muito bem interpretado por David Mercy que é o cara que rouba a cena nesse filme Quem não se lembra dele, ele também fez um vilão muitíssimo bom em Dançando no Escuro e ele é um cara muito bom para fazer papel de vilões E Shia LaBeouf faz também uma atuação impecável já bem jovem, faz um filme que ele tem que mostrar o dote dele de atuação tem outros personagens no filme que é uma garota por qual ele se apaixona e um amigo dele são personagens ali para completar o elenco que não são tão fortes na cena tanto quanto a personagem da mãe dele também mas os personagens principais o embate do filme é entre o vilão de David Mercy e entre o Shia LaBeouf fazendo o papel do cara que vai descobrir se esse cara é ou não é um assassino em série Baita filmaço na nossa terceira posição E na segunda posição vamos colocar um filme de John Hilcott é um diretor que ele fez algumas coisas e por exemplo ele fez capítulos de Black Mirror então ele é um bom diretor e o John Hilcott fez o filme Os Infratores que traz Shia LaBeouf muito bem e o elenco além de Shia LaBeouf tem o Tom Hardy muito bem Gary Oldman faz uma ponta e o filme conta a história de três irmãos que traficam bebidas ali numa época da lei seca e eles dão um calabouca ali pra polícia local fazer vista grossa e o governo vai interferir ali nos privilégios deles de poder vender bebidas durante a lei seca então é um filme que tem uma fotografia realmente brilhante se você pegar as imagens separadas desse filme elas são ótimas e é um filme que ele mistura drama com suspense com ação e é um filme ambientado na época da lei seca muito boa a ambientação, o figurino e as atuações são impecáveis o Shia LaBeouf vai fazer cenas realmente incríveis ele é o garoto ali mais jovem de três irmãos que são os que traficam bebidas e ele vai ser o cara que vai ter que crescer durante o filme ele é um garoto e ele vai ter que crescer e virar um adulto ali virar tão forte como os irmãos dele por exemplo o interpretado por Tom Hardy que é um brutamonte ali um cara que praticamente é considerado invencível e ele é o grande espelho para o seu irmão mais novo interpretado pelo Shia LaBeouf um filme realmente imperdível um dos que eu mais gosto dos filmes de Shia LaBeouf e esse filme realmente vale a pena por fotografia, ambientação, figurino, atuações é um filme realmente maravilhoso e tem essa pegada também dos filmes de máfia que são filmes que eu adoro e na primeira posição eu escolhi um filme desconhecido do Shia LaBeouf mas que eu adoro é um filme norueguês mas de diretor sueco o diretor é o Frederick Bond e estamos falando do filme Conquistas Perigosas há uma dica para vocês que ficaram até aqui esse filme está em alta qualidade no Youtube de graça então quem quiser assistir Conquistas Perigosas confere lá completo dublado no Youtube Conquistas Perigosas é um filme que conta a história de um rapaz que ao perder a sua mãe ele tem ali algum devaneio e consegue falar com ela ali no seu sonho na hora que ele dorme ali no corredor do hospital ele consegue ver a mãe dele nos sonhos e a mãe dele diz para ele ir para Bucarest e é isso que ele faz ele embarca em uma viagem meio sem nada, sem propósito para Bucarest e tentar a vida lá ele estava desapegado tinha terminado o relacionamento e vai para Bucarest chegando lá ele se apaixona por uma garota mas aquela paixão perigosa que aí vem o nome do filme Conquistas Perigosas é uma garota que tem um namorado que é um cara meio traficante um cara da pesada então ele vai ter que lidar com esse cara que é extremamente violento e esse filme ele fica mais brilhante ainda porque a escolha do casting desse filme é perfeito quando se fala que tem um vilão perigoso e violento e esse vilão nada mais é do que Madis Nicholson que é um cara que sempre faz vilões muito bem então o Madis Nicholson faz esse papel com extrema maestria e quando eu falo da garota que ele se apaixona é uma garota interpretada por nada menos do que Evan Rachel Wood que é uma garota muito linda então ela realmente está amável no filme o Madis realmente está perigoso e o Shia LaBeouf está completamente apaixonado o filme tem viagens ali na parte de drogas dele com os amigos dele o filme tem paixão avassaladora tem perigo eminente tem aquele risco do topa tudo por amor e o filme realmente é um filme cheio de reviravoltas e um filme denso bastante eu adoro muito esse filme eu tenho por ele um certo carinho eu até revi ele para fazer a resenha porque eu assisti, comprei o DVD e tenho um apreço demais por conquistas perigosas é legal trazer um lado B também para que vocês conheçam um filme diferente do Shia LaBeouf e um filme que ele está ali o tempo todo como o ator principal e ele faz um papel realmente excelente nesse filme se você quiser ele visceral fazendo o papel de um cara que usou drogas de um cara completamente apaixonado e de um cara maluco é nesse filme que você vai gostar bastante das atuações de Shia LaBeouf o elenco realmente é maravilhoso a fotografia novamente está impecável e a direção é fina mostrando momentos com câmera lentas mostrando momentos muito bem filmados e o diretor dá um show ali nesse filme então vale a pena você assistir e esse filme é o único filme do diretor então o Frederick Bond só fez esse filme parece que ele falou fiz uma obra-prima e parei por aqui então é o único filme dele e se você chegou até aqui no vídeo não deixe de se inscrever no nosso canal deixe seu like, ative o sininho e diga qual é o próximo ator que você quer que a gente faça a resenha e a gente vai fazer a resenha e até o próximo vídeo galera e aí e aí e aí e aí